Minha Mãe Minha Mãe Nos beijos que tu me davas Quando em teu colo eu dormia Minha Mãe Teu levantar Continua a ser a força Que me obriga a caminhar O teu rosto doiro fino É qual o espelho onde me vejo Onde sou sempre menino Daria amor A quem meu amor merece E desse amor eu farei Uma chama que me aquece Mas minha querida Minha vida é bem diferente Não a dou a mais ninguém Será tua eternamente Mas minha querida Minha vida é bem diferente Não a dou a mais ninguém Será tua eternamente Uma mo routes A terra eternamente Mãe vida é bem diferente Obrigado.